Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu uma forma de nós criarmos paleta de cores. A gente já viu em umas aulas anteriores, na aula de segmentação utilizando a metodologia Logite, que é muito importante nós termos paleta de cores como forma de nós treinarmos modelos para que nós consigamos então fazer a segmentação. Nessa aula a gente aprendeu uma forma diferente de nós criarmos essas paletas. Lembrando que é uma forma bem fácil também editando essas imagens, copiando, colando, copiando, colando, seja lá no Photoshop, ou no Paint, ou no Gimp, ou algum outro software de edição de imagens. Mas nesse exemplo aqui vamos então começar apagando a memória do R, que a gente sempre faz. Vamos ativar o pacote, esp-image, vamos carregar um exemplo, então vou carregar aqui o exemplo do próprio pacote, a gente ensinou como que a gente importa imagens do próprio computador, vou criar aqui o nosso terceiro exemplo, vou criar uma imagem com a função ler, underline, image, vou colocar aqui dentro o ex, prot igual a verdadeiro. Ctrl Enter. Então vamos imaginar que nós vamos criar uma paleta de cores aqui, uma paleta de cores correspondente ao fundo, então eu posso vir aqui e colocar em M, e aí é só eu clicar em cima da minha imagem em vocais que tenham tonalidades que representam bem o nosso background. Na hora que eu terminar, eu venho aqui e clico em finalizar. Então a gente conseguiu criar aqui uma paleta de cores correspondente ao fundo. Vou fazer a mesma coisa para eu criar uma paleta de cores correspondente à folha, então Ctrl Enter. Eu vou clicar aqui apenas no que são as nossas folhas, ok? Lembrando que sempre a gente precisa criar uma paleta bastante generalista, então a gente tem que pegar tons claros, tons escuros, que representam bem as nossas folhas. E posso criar também uma paleta de cores, que eu vou chamar aqui de referência. Igual a pick, palette, e M, Ctrl Enter. E também da mesma forma pegar vários tons aqui dentro desse nosso objeto de referência. Finalizar, temos aqui mais uma paleta de cores. A gente criou aqui três paletas de cores. Então são formas alternativas para a gente resolver este problema, ok? Então é isso pessoal, até a próxima aula.